E aí, despiseiros, tudo bem com vocês? Me digam, sabem aquela história, filme, hostéria, que vocês gostando, que vocês se imaginam no lugar do personagem, dentro daquele universo, só que tomando algumas decisões diferentes pra que a história fosse pra um caminho que você gostasse mais? Pois bem, esse tipo de experiência você não obteve só com os RPGs de mesa, com o mestre e seus amigos. Você também tem essa experiência com os livros-jogos. Mas o que, afinal, são livros-jogos? Bem, se vocês quiserem saber, fiquem colados aqui no Globo XP, depois da vinheta. Pois bem, despiseiros, pra mostrar como um livro-jogo funciona, eu vou usar como exemplo esse livro aqui, o Inígua do Sol Oculto, que ele faz parte da coleção Cthulhu do Jovem Nerd. E ele é de autoria da Karen Soarelli, que é uma autora já conhecida dentro do meio da fantasia, pelos livros que ela já publicou pela Jambo Editora, no cenário de Tormenta RPG. Esse livro-jogo, ele se passa na década de 20, naquele período entre a Primeira e a Sua Guerra Mundial. E você, que você começa jogando com o Detective Talent, é um investigador do Oculto, que está dentro de uma missão para encontrar uma filha de um nobre desaparecida lá na Inglaterra. E aí, a aventura, conforme vocês vão vendo aqui no livro, ela vai se passar em vários lugares da Europa e também alguns até da África, dependendo das escolhas que você faça. Mas como assim? Como um livro-jogo permite que eu faça escolhas, que eu conduza a narrativa? Muito simples, pessoal. Já vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ele passa as penas instruções sobre como um livro-jogo funciona. Então, aqui são os dados do personagem, que é o Detective Talent. E vocês veem que ele tem pontos de saúde, pontos de sanidade, porque, afinal, é uma aventura envolvendo o Oculto e os números de cultura. Então, com certeza, a sanidade do personagem será testada. Aqui são os traços, que são características do personagem, que podem ajudar ou atrapalhar nos testes ao longo da história. E também temos equipamentos que o personagem pode ter e que pode auxiliar. Além também daquele dinheirinho básico. Como funciona, então, o livro-jogo? Aqui, não lembro, tem algumas informações essas que eu não vou entrar aqui, porque a ideia aqui é mostrar o básico do livro-jogo. Mas, basicamente, vocês começam a história com uma premissa inicial. Aqui, ele fala sobre todo o clima do início do século XX, aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E vocês veem que, ao final do texto, ele dá indicações numéricas. Então, por exemplo, se essa for a primeira vez que eu estou jogando o livro, vá para o número 1. Se não for, então você vai para o número 50. Então, como é a primeira vez que eu estou jogando, eu vou para o prólogo da história, que é justamente o item 1. Então, aqui ele fala da missão que o Talon vai receber, que é para encontrar a filha de um nobre desaparecido. E aí, o livro dá todo um contexto histórico. E, ao final, de cada item, ele dá uma indicação. Ah, você precisa ir para, agora, o número 45, o indicador 45 para continuar a história. Então, aqui, eu vou aqui no livro e procuro. Exatamente. No livro-jogo, a história não é linear, para justamente você não trapacear, entre aspas, na história e para achar atalhos. Então, aqui, ele fala qual é a missão, falando sobre uma jovem nobre desaparecida. E, sempre que termina um trecho, tem um indicador numérico dizendo para onde você deve ir. Então, aqui tem o número 40, onde ele vai falando sobre Londres, como está o clima da época. E, agora, aqui, vocês veem, nós temos duas opções. que o nosso personagem pode pegar um táxi para ir até Oxford ou pegar um trem. Então, por exemplo, não, eu quero que o personagem, ele pegue um táxi porque ele é muito ligado à modernidade, ele gosta de coisas modernas. Então, você vai aqui para o número 3. Então, vou direcionar até o número 3 aqui do livro. E, aqui, ele fala, ah, como é o caminho da viagem, toda aquela clínica bucólica lá de Londres. E, agora, ele indica, vá para o número 30. Então, ele vai agora para o número 30. E, basicamente, o livro-jogo, ele funciona assim. É esse vai e vem onde as suas escolhas vão moldando a história de forma significativa. Ele vai aqui para o número 30. Aí, depois, ele está falando sobre como ele chega em Oxford. Como ele vai estar procurando a casa da família da jovem desaparecida. Agora, ele pede para ir para o número 5. Ah, sim. E, aqui, agora, eu vou narrar essa cena para vocês. Fiquem ligados. Vindo de lugar nenhum, um homem cansado e imundo surge diante de você. O rosto dele está coberto de pústulas que ele arranha com as unhas sujas e faz verter pústulas. O cabelo cresce em tufos afastados e oleosos. As roupas fedem a suor e excremento. E o cheiro fica ainda pior quando ele arrega os olhos e grita com um bafo de bolidão. Os planetas! Os planetas! Olhe! Olhe! Vamos todos morrer! Ele agasta suas oculas e aponta para o céu. Mas as estrelas estão distantes. Sua maior preocupação é o prúrido, contagioso, perto demais. Ele olha para você mais uma vez, quase encostando até estar úmida na sua. Os olhos cheios de água turvam com o globo ocular forrado de veias minúsculas que mais parecem teias de aranha. Com o que parece ser um lampejo de lucidez, ele para de apontar para as estrelas. Então, fazendo esforço para articular as palavras apesar da escassez de dentes, diz em não mais que um soco. Você vai morrer! E começa a gargalhar, apertando seus ombros com força. Vertigotos voam na sua cara. Se quiser golpear o mendigo, vá para 39. Se quiser se unir a ele, gritando, todos iremos morrer! Vá para 40. Mas é pessoal, e agora eu deixo essa escolha com vocês. Vocês vão socar o mendigo ou vocês vão se unir a ele à loucura? Deixo essa opção aí na tela do YouTube.